Quem vai explicar mais detalhes sobre o curso é o gestor aqui da trilha dos Inconfidentes, Marcos Vinícius. Bem Marcos, as inscrições se encerram então no dia 8, né? Isso, as inscrições para o curso de agente de informações turísticas, inglês básico e espanhol básico, vão até o dia 8 de fevereiro. Podem ser feitas pela internet ou então feitas na Secretaria de Turismo de São João del Rey, ou na Secretaria de Turismo de Tiradentes, ou na sede do circuito trilha dos Inconfidentes. E quais são, né? Tem algum requisito básico para essas inscrições ou não? Ser maior de 18 anos, ter renda familiar acima de dois salários mínimos, ter interesse realmente em fazer o curso, porque o curso ele é gratuito, ele não tem custo, mas o aluno ele tem a obrigatoriedade de, ele assina um termo de compromisso, de fazer o curso até o final, ele tem que fazer ele até ser concluído realmente. Qual que é a duração? A duração é de 320 horas, são 200 horas para o agente e 60 horas de inglês e 60 horas de espanhol. Exatamente, esses cursos já visando essa preparação já para a Copa das Confederações este ano e também para a Copa do Mundo ano que vem. Vão ter outros cursos também? Então, terão outros cursos sim. A Copa das Confederações já vai ocorrer dentro do período do curso. Então os alunos vão estar qualificados para poder estar atendendo a demanda de visitantes que nós vamos estar recebendo na região, mas também preparando mais ainda para a Copa do Mundo, que a gente espera ter uma movimentação ainda maior. Mas terão outros cursos no decorrer do ano e para o próximo ano. Então a gente pretende ter uma formação mais qualificada nessa região que a gente espera receber bastante pessoas. Obrigado, Marcos. Leonardo Patruso para o Jornal Regional. O Jornal Regional é o Jornal Regional.